Ocupo a tribuna na manhã de hoje para poder trazer mais uma vez a esse plenário aquilo que nós já dissemos na quinta-feira da semana passada. E que nós trouxemos aqui como um alerta, na verdade, ao governo do estado de Sergipe, ao governo do meu estado, em relação à política de turismo que está sendo trabalhada, está sendo, se podemos dizer assim, trabalhada lá no estado de Sergipe. Política completamente equivocada, política discriminatória, política que trabalha o turismo somente na região, no nosso caso lá no litoral sul do estado. E eu dizia que esta política, senhor presidente, aqui na tribuna da semana passada, só fazia para adjudicar o turismo no nosso estado como um todo. E a prova maior nós podemos ter, numa matéria publicada pelo site do Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade, ponto net, um dos jornais mais bem conceituados do nosso estado, matéria vinculada na última terça-feira, que traz tudo aquilo que nós relatávamos aqui na semana passada. E o que é pior? Traz a notícia de que a TAM, não é? Tira alguns voos saindo do aeroporto Santa Maria de Aracaju, voos com destino para Brasília, por exemplo, e para São Paulo. E quando a TAM tira voos de Aracaju para Brasília, de Brasília para Aracaju, de Aracaju para São Paulo, de São Paulo para Aracaju, é a prova maior que o turismo no nosso estado não vai bem, muito pelo contrário, vai mal e muito mal. É necessário profissionalizar a política de turismo no estado de Sergipe. Quando nós subimos nessa tribuna e criticamos as ações do governo de Sergipe, é porque são ações que deixam a desejar, em todos os segmentos. É assim na área da saúde, onde a saúde no estado vai mal, está na UTI. É assim na educação, quando o governo de Sergipe não respeita a lei em vigor e não paga o piso do magistério, portanto o governo de Sergipe pisa no piso do magistério. É assim na questão da segurança pública, onde as famílias do nosso estado, infelizmente, vivem em uma total insegurança. A segurança pública em Sergipe que não existe, nós não podemos admitir de chegar em todos os municípios do interior do estado, senhor presidente, e encontrar apenas nas delegacias de polícia, um ou no máximo dois policiais, para dar proteção a 15, 20, 30 mil habitantes. É humanamente impossível oferecer segurança pública de qualidade desta maneira. Então, da mesma forma que criticamos aqui a política de saúde, de educação, de segurança pública no estado de Sergipe, estamos aqui também para poder, mais uma vez, chamar a atenção ao governo do estado, na política de turismo do nosso estado. Dizíamos aqui isso semana passada. Lá no nosso estado, tentaram fazer uma defesa que, na verdade, esta semana foi claramente demonstrado pelo jornaldacidade.net, que aquilo que nós dissemos aqui na tribuna deste parlamento é a pura verdade. A política de turismo de Sergipe é uma política equivocada, uma política que faz com que nós possamos cada vez mais perder espaço, e a prova maior foi quando a TAM, esta semana, para a tristeza nossa de todos nós sergipanos, tirou os voos de Aracaju para Brasília, de Brasília para Aracaju, não todos, mas alguns deles, logicamente, obviamente, e da mesma maneira, Aracaju, São Paulo, São Paulo, Aracaju. Então, fica mais uma vez aqui o nosso pronunciamento, para chamar a atenção do governo do estado de Sergipe, para rever todas as ações do governo, em especial na área de saúde, educação, segurança pública, e desta feita, na área do turismo, que é a prova maior, que vai mal e muito mal, é a posição da TAM em retirar voos com destinos tão importantes como Brasília e São Paulo saem de Aracaju.